O que é? Oh my god! Aquele filialzinho que você tem que botar isso ali, isso ali Sabe? Então, eu fiz aquilo E eu peguei um dinheiro aqui e tal Peguei algumas coisas E fui passando um pouco de level Então, o que é o jogo? O que é a tua etapa? Assim... Aqui tem a marcação do seu território Essa linha branca Como aqui, já dá pra ver Você pode comprar A expansão, você pode expandir seu terreno E aqui nesse espaço você terá que fazer É... A sua base Aqui é a prefeitura Prefeitura que é o central de tudo, é central Minha tá level 1 Eu posso dar um upgrade aqui Com os... Os recursos 5 minutos só Com os recursos daqui, né? Aqui são os recursos Que são os bricks Que são os tijolos Os cristais Que são os cristais Os parafusos E o plástico E com esses recursos vocês vão poder Fazer os seus soldados, vamos dizer assim E... Vocês... Vão poder atualizar Suas coisas aqui Deixar mais forte E construir também Aqui é a... É a... A torre de defesa Você pode comprar ela no shopping Daqui a pouco nós chegamos lá Aqui você pode ver o alcance dela Pra você ter esse controlezinho Aqui são blocos de... É... De proteção mesmo Eu não sei muito... Aqui é pra você ver... O mapa, beleza? Beleza? Aqui você vai... Você não... Você vai atacar Aqui... É outro mapa Sim... São as centrales de mapa Vamos dizer assim Aqui... Eu não joguei muito esse jogo Então... Deixa eu ver... Aqui... Eu não sei o que é Porque eu nunca joguei esse jogo Mas depois vamos descobrir Aqui... É... O alojamento dos seus... Monstros Aqui temos... 3... 6... 3... 6... 3... 6... 7... 8... 9... 10... 11 músicos E eles são bem fortes O primeiro principalmente são muito fortes Imagina... São bem fortes E como que vocês vão desbloquear eles? Deixa eu ver se é esse aqui... Não... Aqui... Você vai produzir seus... Saudades Como só tem esse... Desbloqueado... Só sei clicando aqui que vai... É... Produzindo aqui... E cada... E cada... Coisa desse aqui... Cabe 20 Você pode fazer 20 Caso você esteja no level alto... Com a sua base bem foda... Você tem que desbloquear isso aqui... Dando pro grade... Aí na sua... No seu... Fazedor de Monstros aqui... Beleza? Aqui... É o... 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 Fabricador de... De... De tijolo... Aqui é o... Plástico... Não... Aqui é o... Aqui é o... Aqui é o plástico... Aqui é o cristal... E aqui são os parafusos... Sim... Beleza... Aqui já tá... Beleza... Aqui já sabemos o que é que tem... Que na barrinha do shopping... Temos... Os itens aqui... Adicionados agora... E aqui temos... As categorias... É... Recursos... Aqui... Nós podemos comprar... Recursos... Com o dinheiro... Que é aquele dinheiro que você paga com o dinheiro de verdade... Aqui... São... Tem... Aqui os blocos... Você pode comprar... Aqueles blocos de defesa... Aqui... Aqui são... Alguns itens... De proteção... Aqui... Que... Seus amigos... Não vão poder te atacar... As pessoas não vão poder... Atacar a você... Aqui é... Produção... Assim... Kit... Que vem as coisas... E aqui são alguns outros itens... Beleza... Aqui tem a sua... Sua mochila... Não tem nada... Tem isso... Então aqui é o shopping de... É... Do dinheiro normal... E aqui... É o shopping do dinheiro do jogo... Que você ganha nas batalhas... Beleza... Aqui... Tem... Aqui temos... As torres de defesa... Torres de defesa... Aqui... Torres elétricas... Da choque... Que... Matam... Tem uma... Essas coisas... Beleza... Isso é só que... Vocês vão botar aqui... E... Gasta os recursos... Aqui... Aqui você vai vendo... Quanto de recursos... Você vai precisar... E aqui... Tempo... Beleza... É só... Vamos dizer assim... Vamos visitar aqui... O do jogo mesmo... O do jogo mesmo... Pra vocês verem... Um dia só pra... Você vai ter um bicho a mais... Que vai ser... Vamos dizer assim... Vamos visitar aqui... O do jogo mesmo... Pra vocês verem... Descarregar... Beleza... Aí... Vocês... Vão ter a noção... Como que você pode... Deixar a sua base... Com as coisas assim... Aqui tem os moços... A torre de defesa... Deixa eu ver se ele... Ele não tem... É... É... Ele não tem... Mas ele não tem problema... Ele é só um pet... Bem forte... Que você pode escolher... Beleza... Aqui tem... As decorações... As torres de defesa... E aquelas coisas... Aqui em Backsmith... É aquela coisa... Que eu não sei o que é... Puta... Aqui você pode ver... Algumas coisas... Ah... Ok... Aqui você vai poder mover... As... Coisas... Organizar... Seu... A sua base... E... Como que a gente faz... Para atacar... Hum... Com os moços já aqui... Que ficam... Aqui... Em Battlefield... Aqui vai ter o mapa... Vocês vão indo aqui... Dois... Invade... Vai carregar aqui... Confirme... E aqui vai ter a base... Do inimigo... Beleza... No começo vocês... Eles não vão ter... Torre de defesa... Mas depois vão ficar... Bem fortes... E aqui nesse canto... Tem o dispenser... Você clica em mais... Para botar um dois... Ou então em Hall... Que já vai todos... Que você tem... Sensacional o lugar onde você... Quer botar... Quero botar aqui... E ele vai destruindo aí... E... Como vocês estão vendo... É... Deve ser... Essa fábrica... Essa... Que eles estão aqui... Que ela tá... Construindo... Não sei... Nunca joguei... A torre de defesa... É... Esses blocos aqui... De defesa... Beleza... E aqui em cima... Vocês já estão vendo... Que eu tô ganhando... Os recursos... Muitos recursos... Sabe... Aqui é... A vida da... Vamos dizer... A vida do território... O que é que falta... Para destruir... Completamente... Beleza... Você bota em home... Esse jogo é em inglês mesmo... E aqui tá dizendo... Então... Aqui tem as quests... Que são as missões... Essa... Mais um outro... Mais um outro... Beleza... Tem um set já... Aqui tem as missões... Que vocês vão fazer... E... Pra... Aumentar a capacidade... É só você botar um signo... Deixa eu ver aqui... Onde é... Basic... Não sei qual... Acho que é isso aqui... Vocês vão botar... E vai aumentar a capacidade... Beleza... Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Eu vou fazer mais vídeos desse jogo... Pra mostrar a nossa evolução aqui nesse jogo... Lembrando galera... Esse jogo é no Facebook... Sim... Só você ir procurando aí... Toy Attack... Beleza... E... Então é isso... Um like favorita aí no vídeo... Comenta aí se você achou o vídeo... E... Falou...